Tá, tá, boom! O México vai ficar feliz e eufórico E dizendo gracias e por favor Vão abrir as portas com beboa Em harmonia vai ficar Quando na Alemanha vai passear Lembre as palavras com este som Pichón e Danquichón Mas se estiver indo pra praça Não perca chance ou esperança Sempre educado tem que ser Comercivo, coiscivo, blé Nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá E na Austrália qualquer pessoa é feliz Com thank you a lot e também please Mas vale estar se possível Em russo é bem expressivo Kudasai e Arigató São sempre ditas com comor Gracias e por favor Sempre paz e muito amor Com please e thank you very much Para amigos até em norte Essas palavras são de amor Sempre ajudam com o bom humor Pra viajar do sul ao norte Seja feliz e boa sorte Se você quer cantar Em uma ópera Deve se iniciar Nos pratos típicos Em toda a Itália Massa e pizza Amam maestros Também as divas Artistas amam Atres devorar Futebol é lindo Amam cantar Lá lá, lá lá Amam cantar Lá lá, lá lá Amam cantar Lá lá tua Ah! O que é isso? A mão cantar Lá lá, lá lá A mão cantar Lá lá, lá 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 vão cantar Todas as crianças Tão bem criativas Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Trazendo o presente Estatar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Trazendo o presente Estatar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Somos os primeiros astronautas-crianças Eu não acredito Eu tô na lua Estamos no foguete Estamos no foguete Sontagem regressiva Sontagem regressiva Prontas pra subir Prontas pra subir Existindo o casaco Todas as crianças Todas as crianças Tão bem criativas Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Vamos pro espaço Nós vamos partir Sofrendo do céu Após o céu Trazendo o presente Estatar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Trazendo o presente Estatar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Calma, urso Talvez a gente consiga ajudar Calma, urso Ah não, aonde foi parar o nosso foguete? Urso, isso é muito estranho O que está acontecendo? Obrigada E agora? Como a gente vai conseguir voltar? Para o espaço Nós vamos partir Sofrendo do céu Após o céu Trazendo o presente Estatar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Trazendo o presente Trazendo o presente Estatar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Todas as crianças adoram colorir A neve é toda branca A neve é toda branca As cores faz sorrir Quando os sonhos nascem E nos faz sentir Felizes por pintar E juntos divertir Olha sempre ao seu redor Essa inspiração E pode despertar A imaginação É mesmo que não passa É mesmo que não passa Pintura bem bonita Tudo vai ficar feliz E juntos nós vamos pintar O inverno é lindo Quando é cheio de cor O vermelho tinto Mistura com amor Mistura com amor Com os seus talentos E dedicação A terra pintada No seu coração Olhe sempre ao seu redor Essa inspiração E pode despertar A imaginação É mesmo que não passa Pintura bem bonita Tudo vai ficar feliz E juntos nós vamos pintar Vai ficar contente Seu coração feliz Quando bem triste estiver As profissões Cozinheiro Assim sozinho Sem ninguém Tudo bem Tudo bem Deixe o talento Que tiver Brilhar Cante uma música E tudo bem Vai descobrir Que um novo ser É você Tem bom humor E é bom saber Que vai abrir Qualquer lugar E mais Fazendeiro Porque assim Eles vão ver Que é isso É mesmo que te faz voar Músico, construtor, advogado As profissões Parece que não sou mesmo boa Para realmente ser nenhuma dessas coisas Acho que essa é a única coisa em que eu sou boa Fazer os outros rirem Amigos riem com você Charles Chaplin Sempre você os faz felizes Assim A vida é leve Deve ser E entender Que as pessoas vão te dizer Está tudo bem Durururu Tará 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 Deixa eu pensar Hum... Ah, é claro Foi um coelho Esse rastro sobre a neve Eu sei identificar O porco, o espinho, o cervo Que rasteja ou saiba voar Que foi que deixou pegadas Na floresta em todo lado De quem são essas passadas De um urso ou potevado Peão, e sério Pode ser, mas eu duvido Qual animal entre centenas? Ah, foi um elefante bem peludo Ou um coelho Aquilo com penas? Não, eu acho que eu sei Eu sei qual que é o animal Mas espere, já vou falar É um pinguim tropical É um mar arapolar Esse rastro sobre a neve Eu sei identificar O cervo e o espinho O orco nobre O rastro e a gente a voar Olhe para isso, é tão lindo Nessa revista eu vendi Coisas lindas que eu nunca vi Se a beleza não gostar Ninguém mesmo vai se interessar É tão cansativo E sem atrativos Mas eu bem sei Como mudar na cabeça alfa Mas depois eu vou mudar Pois eu quero me transformar Agora é hora de treinar Sombras, acho que vai tão Funciona e dá um ótimo tom Seria uma princesa Basta olhar Não, 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 não Não, 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 não Não encontrei a solução Se a verdade é horrorosa Eu prefiro ser teiosa Eu tenho que parar Com o ar de limar Que há tempo Admitir que eu já passei Do limite Ao me olhar neste sonho Todos os fatos que eu vejo Eu estou bastante observadora Os olhos da observadora Está a verdade evidente O caráter não é suficiente O caráter não é suficiente Yes Que o urso vai gostar O que havia neste jardim E nas árvores eu escolhi A seguir eu fiz assim E juntei tudo aqui As cenouras da colheita Cogumelos da colheita Pinhas entra uma receita E também muito amor Oh, veja só essa calda O aroma é gostoso Apesar da misturada Vai ficar delicioso Terra de clima bom Tem sempre um chapéu Grande na cabeça Música em toda parte Cheira pimenta e chocolate Lá no México é bom Você não congela Pois nunca neva Se fica quente demais Há um refresco e é limonada Ai, 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 ai Canções do peito Vou sempre cantando e trazendo calor Eu amo esse sol mexicano Ai, 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 ai Não acredita Me pego no frio Mas acho um farol O México que é o rei do sol Ah, o cheiro tão bom do mel das abelhas Nos enlouquecem Caquitos desabrochando E as palmeiras buscam o cenno Como se vive feliz e sem perceber a duvida e o medo Os mexicanos conseguem Os mexicanos conseguem Muita pimenta Comer os tacos Ai, 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 ai Calções do peito Vou sempre cantando e trazendo calor Eu amo esse sol mexicano Ai, 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 ai Não acredita Me pego no frio Mas acho um farol O México que é o rei do sol Eu amo esse sol mexicano